Agora tá, vamos ver, rapaziada. Tamo junto, hein? Vamo embora pro City agora. Nossa, que barreira! Barreira, ó! Fazer... Fazer ravinha, hein, mano? Você acha que se encaiai, né? Nós dois tira? Não tira, né? Se encaiai, né? Dois, três dias. Nós dois não tira. Só o buque, se tira. Tá, tira. Ahn? Batinho, né? Batinho, né? Batinho, né? Batinho! Batinho! de Tinga de Tinga de Tinga de Tinga é o tamanho dessa montanha de Tinga como é o nome dela? de Tinga de Londês de Londês de Tinga eu bicho onde quer não é aí Não vai nada O Brasil é o Toninho? Ah não, o Scorsica A casa está aberta A casa está aberta A casa está aberta Quem é esse ainda? É a minha, não sei Não vai me lancer Não vai me lancer Não me lancer, não cheira Não vai me lancer Mas é tudo cheio de pedra aqui Prantação de churrasco Tive a cerca lá bastante fechando Sai, não sou Mas não é que que entra? É aqui ué Dos dois da lá né Pra chegar lá tá assim Tem que cortar pra trás Aí eu corto embora Ali é do outro vizinho Ali que é a estrada ou É essa aqui rapaz Ali é a laranja do homem lá Bacana, sei lá De raio desse Olha lá A estrada Tem pneu aqui ó Junior passou tudo Aí ó Upa Nossa, deixa eu parar Aqui é tração quatro rodas E não fica no buraco não Vamos comprar um Fusca Só pra ir pro meio do mato fazer rali Vamos comprar um Fusca? Fusca pega né Pega nada é só você Arrumar a mangueirinha certinho pra ir não Olha lá O que é aquilo que achou direito? Mato? Ó Ó Ó Ó Tá deslizando Tá perdido Olha lá Tá perdido Tá com medo Morreu Bibi? Será? Esse aqui é nóis Caraca Ele se escondeu e o bordo vai sair de volta Será que surtaram? Eu acho que é fêmea Nossa, nem tá fudido aqui hoje Aqui hoje nem tá fudido Será que nem passa? Ué E que barri, nego Ó Olha Não fica Que tração quatro rodas Não fica 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 Olha Era ali, nego Então Onde tá mais batido aqui pra não ir? aqui né ó ó dança bonita o nego samba nenê acho que tá longe já ó tá deslizando viado você não viu que deslizou vou fazer o que você quer que eu peça um poste ele tinha entrado no poste agora você fala ó tá liso que nem que há para fazer o que ó não parece que era para estar tão liso aqui né quero ver lá em baixo lá em baixo nem vai enfiar aqui no barranco ó ó o que chama o tratorzão aí o johnny vem com o trator o johnny ó ó o que será que tá tá nada o que mais vai enfiar no barranco ainda o barranco e aí e aí e aí e aí e aí daqui a pouco muita gente passando ali não passa mais viu não passa né ali já tá um no esquerdo fiz drift fiz viu fiz drift no barro drift né fazenda santana é o nome né desse esse barulhinha sai tudo é o carinho olha lá olha o engenho lá olha o engenho olha o engenho você deu uma ropa só fora né não tá ficando tá gravando tá tá saindo a unhzinha porque tá gravando o que tem que ficar aceso o teu drift lá atrás lá velho teu drift é quase que vai hein você perde a mão ali você não é um caboclo que sabe fazer drift filho e aí se não é um caboclo que sabe fazer entra na cirurgão ó vai lá será que eu tiro o leitinho fresco pra nós é que eu tiro o leitinho lá tá ali pra nós isso aqui é mais nada também hein vai chegar leitinho, cafezinho não vou beber hoje não hoje tem 5 minutos aqui tem outra cobra ali né tem vamos vim ver ou é a mesma ela desce né ela tá pra baixo é a mesma já vem que tá aberta a porteira se não esse dia não tá de abrir se nós vim ali ver os morcegos tá bem quietinho aqui o que ele plantou lá? espera ele veio fazer a horta hoje 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 não ficou pra estrada de dó não ficou pra estrada de dó eu fiz fogo aí, ó o pneu tá limpinho do carro o pneu do carro tá limpinho e a beia, será que é um carro dele? ó o chifrudo é que é um estudo e a flor da vida põe para moer que não come põe para moer que não come Agora vai? Se você ajuda ela, sobe lá em cima. Cortou a vela. Fui a cabeça velhinha aí. Morreu que eu bebedo. Muitos anos de vida, saem pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vivo Torinho, nada! Então como é que é? É bíblica. É bíblica. É hora, é hora, é hora, é hora. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Não, mas, não, não. Então fica assim rapaziada. Deixando esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe o like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, tá ligado? E ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos nessa? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais e fui.